Eu era, como muitas das minhas pacientes que atendo hoje, extremamente ansiosa, impaciente, cobrava demais de mim, era perfeccionista, pessimista, mas não tinha consciência de nada disso. Eu dava o nome de realista. Me lembro, como hoje, da época em que eu sofria muito de insônia e sentia constantes dores de cabeça. Eu acreditava que tinha vindo ao mundo para sofrer, porque nada parecia dar certo para mim. Até 2004, eu morava em Belo Horizonte. Era concursada, tinha um relacionamento de 5 anos e resolvi abrir mão de tudo para acompanhar meus pais e morar no interior. Com essa decisão, eu anulei a minha vida para viver o sonho deles. Aceitei uma proposta de trabalho que, chegando lá, não era mais o valor que haviam combinado comigo e logo percebi a borrada que eu tinha feito, porque não conseguia me adaptar à quela nova vida no interior. Em 2009, eu me casei e no segundo ano já começou a dar tudo errado. Mas eu insisti muito tempo em um casamento falido. Não tinha nenhum apoio emocional, amoroso e nem financeiro. Era cada um com a sua vida. Eu estava desempregada e meu ex-esposo estava colocando uma farmácia junto com o irmão em uma outra cidade. Mais do interior ainda. E como eu estava desempregada, resolvi também empreender e colocar uma gráfica, que depois minha irmã entrou como sócia para me ajudar. É claro que também não deu certo. Ficamos com essa gráfica de 2010 até o início de 2014. No começo, tivemos um bom movimento, mas logo começou a cair e foi enlouquecedor, porque dirigíamos 120 quilômetros todos os dias para chegar nessa gráfica, 60 quilômetros para ir e 60 para voltar. Tinha dia que nós precisávamos escolher entre colocar combustível no carro para voltar para casa ou almoçar. Os serviços gráficos começaram a diminuir muito. E aí nós tínhamos funcionários para pagar, portador, aluguel, água, luz. E foi nessa época de muito estresse, ansiedade, maus hábitos alimentares que eu tive a minha primeira crise de pânico. Como os negócios iam de mal a pior e a minha saúde debilitada, resolvemos fechar. Eu me fazia muitas perguntas. Queria saber por que na minha vida tudo dava errado. Eu não entendia que de forma inconsciente eu criava isso o tempo todo com as minhas escolhas. Sempre abria a mão de mim, sempre me anulava para agradar os outros. Dois meses antes do meu pai falecer, ele me pediu que casasse com esse meu ex-marino. Pois ele queria netos. E depois que meu pai descobriu que estava com câncer, só viveu 42 dias. E eu passei todo esse período com ele no hospital. Oito meses após a morte do meu pai, eu me casei. Honrando um pedido dele, um querer dele, e assim me mantive fiel por 11 anos. Ele faleceu em março e em novembro eu me casei. Toda essa consciência eu só tive anos depois de viver assim. Foi quando comecei a questionar por que eu insistia naquela vida a dois que não funcionava. E dois meses depois que eu tive essa clareza, esse insight, eu me separei. Para completar, depois de tantas desilusões com o casamento fracassado, negócio fracassado, falta de amor, falta de dinheiro e ainda com a falta do meu pai, eu passei por uma longa fase de depressão. Cheguei ao ponto de ter vários quadros depressivos muito fortes. Em um deles eu não via sentido na vida. Não tinha vontade de sair da cama, não queria mais fazer nada. Eu simplesmente não queria mais viver. O meu segundo quadro depressivo foi ainda pior. Eu tomei muitos remédios, o que me fez engordar uns 20 quilos. Eu continuei tomando remédios e não me sentia bem. Não sentia resultados. Como se a depressão e a vontade de morrer não fosse o suficiente, desenvolvi também psoríase. Sofri muito, pois meu corpo inteiro ficou tomado de feridas. Eu tinha que andar com roupas de manga comprida, calça e olha que eu morava em uma cidade do interior muito quente. E foi uma fase muito desafiadora para mim. Quando me casei, já estava nesse quadro depressivo. Então, não me cuidava e tinha uma vida muito desregrada. Me alimentava mal, bebia, dormia pouco, trabalhava muito, tomava muitos remédios, tomava anticoncepcionais. Tive uma fase muito difícil no casamento, que até fome eu passei. Não me sentia valorizada, muito pelo contrário. Meu ex-marido sempre jogava na minha cara que eu não era boa em nada, que tudo que eu fazia dava errado. Nunca me elogiava, minha autoestima estava na lama. Ainda no casamento eu desenvolvi miomas, muitos. Devido a esses problemas de saúde, tive um aborto espontâneo, que também me fez sofrer muito. Precisei operar os miomas, mas a minha cirurgia era muito complexa. E todos os médicos me diziam que eu iria perder o meu útero. Me desesperei, chorei, mas não desisti em procurar um médico que quisesse tentar salvar o meu útero. Deus sempre foi muito bom comigo e colocou no meu caminho um que disse que ia tentar manter o meu útero. Pois o número de miomas era muito grande. A cirurgia foi longa, mais de 11 horas no centro cirúrgico. E a previsão dessa cirurgia era de 3 horas. Minha família chegou a pensar que eu havia morrido e eles não estavam querendo dizer. Mas quando eu ainda estava internada, o médico me disse que eu iria continuar produzindo os miomas. Sem parar. E que ele ainda havia deixado dois restantes. Para que depois de 6 meses eu fizesse uma nova cirurgia. Naquele momento eu senti um desespero, uma angústia, uma revolta. Eu estava sofrendo tanto com o pós-cirúrgico e ter que pensar que após 6 meses passaria por isso novamente. Então eu respirei fundo e disse para mim mesma. Eu não vou voltar a operar. Eu vou me curar dessa condição. Todos esses acontecimentos sequenciais me levaram ao fundo do poço. Se eu quisesse continuar vivendo, precisava urgentemente encontrar uma forma de juntar meus caquinhos, restituir a minha saúde física e mental e recomeçar a minha vida. Ali começava uma nova fase na minha vida. Busquei técnicas naturais e muito conhecimento em livros, em cursos, em seminários. E com isso fiz muitas mudanças na minha alimentação, no meu autocuidado, inteligência emocional, autoconhecimento. Posteriormente eu me formei em naturopatia, medicina chinesa, alimentação terapêutica, várias terapias alternativas e energéticas. E nesse princípio de buscar o que era mais saudável para mim, eu já havia percebido que as minhas emoções precisavam ser fortalecidas. Então fui buscar a cura dessas emoções, mudanças na minha forma de enxergar a vida e de me enxergar. E eu aprendi que o que adoece é não se sentir valorizada, é a gente não se amar, não se priorizar, é não saber dizer não, é a gente enxergar somente o lado negativo das coisas, é não se perdoar pelos erros do passado, é não acreditar em si próprio. Eu me sentia incapaz de ter sucesso em algo e até achava que isso tudo era normal. Eu achava que era normal sofrer, que a gente veio para isso mesmo, para matar um leão por dia, que todos têm seus carmas. E esses carmas podiam ser um marido, um familiar desagradável, uma pessoa que tentasse me prejudicar. E a vida seguia no sofrimento, na insegurança, na doença. Eu percebi que todas as vezes que eu me fortalecia emocionalmente, eu melhorava. Mas quando acontecia algo ruim, eu voltava para a depressão, por exemplo. Então eu comecei a buscar resposta para responder e entender todas essas questões que ficavam ali, sabe, martelando na minha cabeça. O que eu mais queria era descobrir uma maneira de me manter sempre bem, sempre fortalecida emocionalmente, mesmo passando pelos altos e baixos da vida. Porque isso sempre vai acontecer. Mas o importante é como enfrentamos essas situações. E era isso que eu queria, me curar e me fortalecer para enfrentar as tempestades. Eu consegui! Eu venci a depressão, eu venci a psoríase, eu aprendi a me alimentar. E até me tornei vegetariana. E recebi o suporte da minha mãe, da minha irmã, que também se tornaram vegetarianas para me acompanhar. E hoje somos muito felizes por termos tomado essa decisão há sete anos atrás. Aprendi a me exercitar, a me amar com todas as qualidades e defeitos que tenho. Eu aprendi a me priorizar, dizendo sim para mim e não para o outro quando necessário. Eu aprendi que quando minha mente está sã, meu corpo também está. Também aprendi que tudo está conectado. Não poderia mais buscar apenas o equilíbrio nas finanças, porque para sermos prósperos de verdade, precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida. E foi isso que eu fiz. Após essa reviravolta, peguei todos os conhecimentos que havia adquirido com as minhas experiências, MBAs, especializações e me tornei terapeuta. Já faço atendimento há oito anos e tenho conseguido ajudar milhares de pessoas que vivem aquilo que já vivi. No período da pandemia, eu percebi um aumento muito grande de depressão e outras doenças emocionais. Então eu resolvi fazer lives compartilhando a minha experiência e ajudando o máximo de pessoas que conseguia por meio dos meus próprios exemplos. Foi aí que as próprias seguidoras começaram a pedir um curso online para terem um acompanhamento mais aprofundado, mais próximo de mim e então nasceu o curso Liberte o Seu Poder. Um método permanente que posso aplicar em mim mesma todos os dias com ferramentas muito poderosas que trata os pilares da fragilidade emocional e desperta a força interior que todos nós já temos. Mas muitas vezes não temos essa consciência e por isso não enxergamos. Eu entendi que muitas pessoas passam pelos problemas que eu passei e ter passado por tudo isso e ter buscado uma maneira de ter uma vida verdadeiramente feliz me faz me sentir orgulhosa de mim, me fez entender que esse é o meu propósito de vida. Ajudar mulheres a virarem a chave e viverem a sua melhor versão, serem protagonistas da sua própria história. Hoje eu sei que você pode escolher se tornar uma mulher ou uma vítima da vida. Você pode escolher construir a sua história de vida e viver tudo de melhor que a vida tem a oferecer. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu quero te mostrar o que eu sei, o que funcionou para mim e para outras milhares de pessoas e que com certeza vai funcionar para você também.